Deixa passar a tropa dos faixas Invejoso olha, mas só olhe baba Topa da Arábia, só menor sinistro Mó tempão na vida, correndo perigo Mas sempre no estilo, bolso cheio de notas As mulheres lindas, as motos mais novas Só trem dos louco, só jogador caro Trajadão de Nike, cabelo disfarçado Nossa senhora e papai do céu Sempre me proteja, a escurecer do céu Eu tô no escorre, na vida é perigo Profissão bandido, perdi muito amigo Maldito dinheiro, que levou tantos parceiros Dentro da favela, só menor guerreiro É andar de nave, rola é sucessagem Mas vida do crime, isso é de verdade Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Que a comunidade, os cria que comanda Porque o escadão, os cria que comanda Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Porque a comunidade, os cria que comanda Porque o escadão, os cria que comanda Porque o escadão, os cria que comanda Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Que a comunidade, os cria que comanda Porque o escadão, os cria que comanda Deixa passar a tropa dos faixas Invejoso olha, mas só olhe baba Top da arábia, só menor sinistro Mó tempão na vida, corre no perigo Mas sempre no estilo, bolso cheio de notas As mulheres lindas, as motos mais novas Só a trem dos louco, só jogador caro Trajadão de Nike, cabelo disfarçado Nossa senhora e papai do céu Sempre me proteja, a escurecer do céu Eu tô no escorre, na vida é perigo Profissão bandido, perdi muito amigo Maldito dinheiro, que levou tantos parceiros Dentro da favela, só menor guerreiro É andar de nave, rola é sucessagem Mas vida do crime, isso é de verdade Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Porque o escadão, PR que comanda Porque o escadão, PR que comanda Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Que a comunidade, PR que comanda Porque o escadão, PR que comanda Porque o escadão, PR que comanda Eu sou do morro, luto pra conquistar Sou cria-pureza, mano, sou relíquia VJL e fé nas crianças Que a comunidade, os cria-pureza Porque o escadão, PR que comanda Porque o escadão, os cria-pureza Que o escadão, PR que comanda Eu sou do morro, luto pra conquistar Porque o escadão, grande Eu sou do morro, luto pra conquistar Eu sou do morro, luto pra conquistar Eu sou do morro, luto pra conquistar